Olá apicultores do Brasil! Hoje vamos fazer um teste do derretedor de cera elétrico da EEG Máquinas. Vamos ver quantos minutos começa a derreter a cera e vamos ver quantos quilowatts vai derreter. 15 melgueiros e 3 baldes de opérculos. Os melgueiros estão ali. Vamos testar. Vem gostar do vídeo aí. Vamos começar o início aí, fazer os testes. Quanto tempo que vai demorar para aquecer, quanto que vai gastar de energia, já tá no nível aí, tá cheinho de água. Vamos encher aí e esperar ver o que que dá aí. Olha, já tá cheio aí meu negócio. Tudo o cachilho que ele ia perder aí. Vamos ligar aí. O máximo. Vamos tampar aí. Fechadinho tudo aí. Vamos esperar ver quantos minutos vai aí. Para aquecer a água e começar a criar vapor para derreter a cera aí. Dá para escutar o barulho de começando. Queria ferver a água já. Olha lá amigos aí. Comprometido aí. Começou com 55 minutos aí, mas é porque nós tivemos problemas técnicos aí. Usei uma extensão com uma tomada de 10A e é tudo 20A ali. O certo é você ligar numa tomada 20A direto da rede. Para não dar esses problemas, igual deu comigo aqui. Vamos ver aí na sequência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a situação que tá os cachilhos cheios de traça. Irado, não? Deixado demais, hein? Finalizando os últimos cachilhos. Tem de 13 melgueiras aí. No outro vídeo eu vou mostrar quantos quilos que deu as 13 melgueiras aí. Daqueles cachilhos tudo cheios de traça. Ainda tá saindo cedo, hein? O cheiro já terminamos aí. Agora eu vou pôr os apertos. Tchau, tchau. 3 baldes de opérculo aí. Vamos ver como que vai ficar aí. Como que vai derreter. Amanhã faço outro vídeo aí. Falando quanto que deu de cera, quanto tempo que foi gastado e quanto que foi de energia elétrica. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.